Bug é um dos melhores personagens de todo One Piece, porque entre tantas piadas e cenas engraçadas, é notório como ele se parece em diversos aspectos, com barba negra incorporando o verdadeiro espírito antigo da pirataria. Pegue tudo pra você, faça tudo por seu próprio interesse, sonhe, seja livre pra moldar o seu próprio destino, porque a sorte só ajuda os corajosos e finalmente o impossível aconteceu. Bug desperta e caminha para ser o próximo rei pirata, então te pergunto, quer saber tudo sobre um dos episódios mais insanos de todo One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem né, depois de um episódio desse do despertar do Bug, que coisa maravilhosa, essa virada de página. O Ode ele conseguiu, com poucas cenas, ressignificar um personagem que antes era apenas uma piada. E o melhor de tudo é que o anime, ele adicionou uma cena que meio que confirma que o Bug tem o mesmo poder que o Luffy. Sim, assiste até o final desse vídeo, você vai se surpreender. Se você é novo aqui, assiste na maciota, se gostar eu peço pra se inscrever. Se é da pior geração, já sabe, dispara uma bala de canhão nesse like aí pra dar uma força pra esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre One Piece 1116. Então olá meus amigos, nosso episódio começa com uma manchete do jornal anunciando a morte do Tibone. Ele foi morto por um cidadão que queria a recompensa que a Cross Guild ofereceu pelo marinheiro. Pra quem não se lembra galera, o Tibone era chamado de cortador de navios e é um capitão da marinha. Ele lutou contra o Zoro lá no trem do mar. Tibone tem uma boa reputação entre os marinheiros por estar permanentemente estacionado no seu quartel general, a nova Marinho Ford, ao qual ele se reporta diretamente sempre ao alto escalão. A última vez que vimos o Tibone foi quando ele recebeu ordens do Akainu de expulsar o Fugitora da Reverie. Genuinamente, ele era um fuzileiro naval mais honrado e simpático, junto com Smoker e Fugitora. É uma pena ver escórias como o Spandan prosperando enquanto bons marinheiros como o Tibone, aparentemente, morrem. Mudamos pra dentro do refeitório do quartel general da marinha, onde temos as lendas. Sengoku e Tsuru conversando sobre essas novidades e sobre a ameaça crescente representada pela Cross Guild. E uma conversa pra lá de interessante. As pessoas que a marinha deveriam proteger, agora se viram contra elas. Mas tudo isso porque os piratas não são os únicos interessados em dinheiro. Alguns reinos, temos pessoas que estão literalmente morrendo de inanição. E isso é um contraste muito legal. O Oda está realmente tentando mostrar que a Cross Guild não está prestando um bom serviço ao mundo. Pois a primeira morte confirmada é o melhor e mais gentil marinheiro que tivemos na história. Assim como o Sengoku reforça que eles realmente são a força de manutenção da paz no mundo. Eles não são ruins, maus necessariamente. Eles são apenas a força antagonista contra o Luffy. Então a maioria das pessoas acaba torcendo contra os marinheiros. Ao mesmo ponto que Tsuru traz à tona algo mais realista. Os marinheiros não são como os piratas. E estão presos à burocracia. Porque indiretamente os fuzileiros navais reforçam a vontade dos dragões celestiais. E por isso temos pessoas morrendo de inanição. Eles mantêm a escravidão em andamento e destroem qualquer um que os toque. Eles estão cheios de discrepantes como Garp, Spoker, Fugitora com toda certeza. Mas a própria instituição acaba podre nas suas raízes. E a culpa não é deles. E sim daqueles de cima. Acima da marinha. Bom, Hina chega no local e Sengoku pergunta do Garp. Ao qual Hina informa que ele partiu alguns dias para salvar o Kubo junto da Sword e Dekujap. E essa linha aqui eu acho muito legal porque temos o Sengoku que deve ser o criador por trás da Sword. Visto o Corazon no passado que era um agente secreto como o Drake. Que aliás foi resgatado da ilha Andorinha junto do Lau, do navio da Tsuru. E também a própria Tsuru que é a avó da Akujako. Todos estão ligados a Sword. E seria muito legal ver essas duas lendas. Sengoku e Tsuru se juntando às lutas dessa nova era. Pode anotar galera, seguimos aí para a base então da Cross Guild lá na ilha Caraibari. Vemos o Bug enviando o dinheiro da recompensa do marinheiro Tibone para a família do homem que o matou. O assassino de Tibone agora vai se juntar à Cross Guild e Bug o protegerá da marinha. E na sequência temos uma das melhores cenas do episódio. Vemos que o navio da Cross Guild foi construído. O Bug falou para Mihawk Crocodile que ele cuidaria do navio porque tinha carpinteiros. Mas para a surpresa do Bug, eles fizeram o navio com a cabeça do Bug como figura de proa. E obviamente que o Crocodile e o Hulk veem o navio e começam a bater no Bug novamente. Ambos não querem colocar os pés nesse navio. E então galera, temos bombas de informações. Crocodile quer usar a Cross Guild para completar Utopia. Seu plano de criar uma nação de uma vez por todas. Ele está planejando construir a Utopia como uma nação militar que não pode ser ameaçada por nenhuma outra força. Mihawk lhe dá alguns conselhos com uma necessidade de acumular mais poder. E olha isso que legal galera. Esse não é o sonho real do Crocodile. Pelo mangá, quem vê seu anime acaba perdendo isso. Temos as histórias de capas. E vemos o que aconteceu com os Baroque Orcs após Ara Basta. Eles escapam da prisão, exceto por Crocodile e Mr. Wan. E vemos os seus sonhos ali galera. Mr. Wan queria ser um super herói e o Crocodile queria ser o Rei Pirata. Até me arrepiai aqui. No entanto, pouco depois de acender ao posto de Chichibukai em seus 20 e poucos anos. Ele acabou sofrendo uma derrota humilhante ao desafiar quem? Barba Branca. O que trouxe fim abrupto ao seu sonho de ser o Rei dos Piratas. E foi onde ele começou a perseguir Pluton. Ou seja, isso é algo ainda lá no fundo que ele enterrou por conta da sua derrota. E portanto, seu objetivo em Ara Basta, quando ele queria tomar a arma ancestral, era dominar todo o reino e desafiar o próprio governo mundial. Isso estava relacionado a sua aspiração também de se tornar o Rei dos Piratas. Ele queria fazer isso obtendo o maior poderio militar que o mundo já viu. Um navio capaz de destruir ilhas. Agora ele quer Utopia para compensar a perda de Pluton. Mas o legal que isso é, Crocodile quer ser Rei dos Piratas. Não só isso, se você pegar a Cross Guild, você tem riqueza, fama e poder todos unidos ali. Você tem o Mihawk com o poder, o Crocodile que financiou tudo, a riqueza e o Bug com toda a fama. As três falas do Rei dos Piratas estão reunidos nessa tripulação. Só que o Bug, porém, é contra o plano Utopia de Crocodile. Ele grita que não é isso que piratas de verdade fazem. Não é por isso que ele deixou sua vida para trás. E temos então um flashback sobre o Bug e o Shanks. E a primeira revelação que temos é que o Bug sabia do potencial prodigioso de Shanks, o Ruivo. E por isso ele abandonou seu real sonho. E então 24 anos atrás, em Longtown, no dia da execução de Gold Roger, vemos a continuação da conversa de Bug e Shanks que apareceu no capítulo 434 do mangá quando o Ruivo visitou o Barba Branca. Bug perguntou ao Shanks se eles iriam procurar o One Piece. E embora Shanks fosse aquele que tinha tudo para seguir os passos do seu ex-capitão, Shanks mudou de ideia e decidiu que não era hora de ir para lá o Fiteio. E isto, galera, magoou muito o Bug porque o Shanks prometeu que ambos chegariam juntos na última ilha com seus próprios navios. E é muito emocionante esse diálogo. O Shanks certamente fez isso porque ele sabia algo a mais que o Roger lhe contou. Para esperar, Joy Boy, com toda certeza. Só que isso enfureceu o Bug que nada sabia. Porque secretamente ele esperava que o Shanks seguisse o caminho do Roger e se tornasse o próximo Rei dos Piratas. O Bug já havia abandonado as suas próprias ambições, pois sabia que não era páreo para o Ruivo. O Bug não revela isso ao Shanks e acaba saindo correndo, dizendo que nunca o perdoaria por perder o seu mapa do tesouro. E depois disso, o Bug fugiu. E isso aqui é surreal. Eu estou arrepiado só de narrar essa parte aqui, galera. Eu posso ver, no fim, sim, o Shanks e o Bug juntos e o Ruivo desenhando o mapa de Loftale, mas entregando ele nas mãos do Bug para guiar os dois para a última ilha. Ou quem sabe o Shanks tenha pego esse mapa no fundo do mar e guardou com ele até os dias de hoje. Seria poético demais, né? A ideia do ressentimento do Bug em relação ao Shanks vindo não de ciúme, mas de decepção, é uma grande reviravolta que Tiruoda nos traz. Ele acabou de recontextualizar um personagem muito antigo na série de maneira ímpar. Voltamos ao presente aqui. O Bug de conversa com o Crocodile e Mihawk e pergunta se eles não souberam da notícia sobre o Ruivo que foi lançada, de que ele está indo agora pegar o tesouro One Piece. Bug está chateado porque Shanks decidiu ir embora e isso acendeu seu espírito. Sua ambição começou a voltar. Por sorte, ou uma série de acidentes, ele agora tem o mesmo título que Shanks. E nesse caso, Bug também quer ser o rei dos piratas. E eu amo o Bug, galera. Finalmente, ele se vendo digno de desafiar seu amigo de infância sobre quem pode realizar o sonho primeiro. É maravilhoso. Embora esteja sendo repetidamente espancado por Crocodile e Mihawk que não querem tudo isso, a cena por si só é uma das coisas mais legais de toda a série. Agora que penso mais sobre isso, é uma escrita muito brilhante. O próprio Bug disse isso. Por erros e coincidências, ele de alguma forma acabou como um Yonkou. Mesmo status de Shanks, o Ruivo. Bug e Shanks eram amigos e rivais. O relacionamento deles é complicado, mas é real. Bug teve um pouco de azar e sofreu a sua síndrome do impostor. Mas agora realmente teve o mesmo ponto de partida que Shanks. Só que ele não acreditava em si mesmo o suficiente para ser realmente um vencedor da sua própria jornada. Só que agora, finalmente, começou a perceber seu real valor e que merece mais uma tentativa para alcançar o seu sonho. Se ele alcançasse o One Piece primeiro ou no final ele fosse intitulado Rei dos Piratas para o mundo, eu não ficaria bravo. Vou ser sincero para vocês. Akuma no Mi e Haki são os dois lados da mesma moeda. Ambição e desejos. Quando o Bug conseguiu a sua fruta, foi o seu destino. Shanks é ambição. O Haki incorporado, enquanto o Bug, é o desejo. As frutas. Ambos carregando a vontade de Goji Roger. Bug grita isso em meio às lágrimas. Enquanto o Crocodile diz que a pirataria é um negócio. E Mi-Haki se recusa a lutar contra os outros Yonkos sob ordens de Bug. Mas eles não precisam ser derrotados. Tudo o que eles têm que fazer é pegar o tesouro primeiro. Bug então pega um microfone antes que o Crocodile possa detê-lo. E faz um discurso aos membros da Cross Guild. Vocês estão satisfeitos com suas vidas atuais? Vocês se lembram do motivo pelo qual os arparam pela primeira vez? Chegou o dia. Vamos todos para o One Piece. E os membros da Cross Guild batem palmas e torcem pelo Bug. E aqui eu quero colocar um destaque que o anime adicionou, galera. É uma pequena cena, mas que, olha, acaba confirmando que o Bug tem o mesmo poder que o Luffy. O maior poder dos mares. Lembram que o Mi-Haki disse isso lá em Marineford? O Luffy tem o maior poder dos mares, que é o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. No momento que o Bug está gritando sobre pegar o tesouro One Piece, o anime coloca o mar em si, todo o oceano. E você vê uns feixes dourados se espalhando, representando realmente o maior poder dos mares. Chegando nessas pessoas e inspirando elas a irem atrás do tesouro One Piece. Apesar do Bug ser um personagem gaga, um personagem tipo Mr. Satan, engraçado, no momento certo, sempre no lugar certo. Ele tem esse poder do Luffy de fazer as pessoas passarem para o seu lado. E é por isso que ele consegue tantas coisas. Não à toa, ele agora é um Yonkou com Mi-Haki Crocodile do seu lado. Que por mais que não queiram fazer as coisas que o Bug diz, acabam cedendo. Porque o maior poder dos mares. E eu gosto muito dessa pequena cena que o anime adicionou. Praticamente confirmando que sim, o Bug tem o mesmo poder que o Luffy. Mas Crocodile e Mihawk, claro, ficam em choque com essas palavras. E ao mesmo tempo, com muita... Quando o Oda disse que seria uma batalha real pelo tesouro One Piece, ele estava falando sério. E agora temos todos os quatro Yonkou em movimento e indo em direção ao tesouro One Piece. Eu gosto que o Bug nunca decepciona, né? Ele está agindo agora realmente como um catalisador para que Mihawk e Crocodile finalmente se movam. E entrem também na caça ao tesouro. Inclusive o Bug deve saber a localização de todos os poliglifes. Além do quarto faltante que está com o Homem das Marcas de Queimaduras. E realisticamente, Zoe, One e Holy Cake não serão páreo para Mihawk e Crocodile. Entrando e apenas pegando as gravuras dos poliglifes fora Pluton que está em One. Temos ainda, se lembrem disso daqui, o tesouro do Capitão John. Que eu sempre achei que poderia ser o último Road Poneglyph. Mas agora com o Homem marcado pelas chamas em jogo, pode ser uma outra coisa. Quem sabe também seja um tripulante do John. Mas e se o tesouro do Capitão John for um mapa? Um mapa da localização para a Love Tale que Roger usou. E mais ainda, poderia quem sabe ser o mapa que o Bug achou no convés do Oro Jackson. Mas perdeu no mar. Imagine se o Capitão John achou o mapa do Bug e o escondeu. Essa aqui é uma teoria muito legal que eu gosto bastante sobre o que é o tesouro do Capitão John. O mapa para a Love Tale feito pelos piratas Roger. E que o Bug deixou cair no mar quando brincou ali com o Shanks. Sendo sincero, sempre foi emocionante ver os piratas do Rui. Fazendo suas aparições pelo anime. Mas agora essa mesma emoção acaba sendo substituída pela criação da Cross Guild. Especialmente com as interações dos três antigos Shichibukais. Lau e Kid estão fora do jogo. Os jogadores finais para a corrida pelo tesouro One Piece estão definidos. Luffy, Shanks, Barba Negra e Bug. Os quatro imperadores como sempre deveria ser. Não há mais um impasse entre eles. Bom, passamos para o reino de Kamabaka. E vemos quatro comandantes do exército revolucionário. Muito entusiasmados porque alguém estava chegando. Era Sabo que voltou são e salvo. E eles nos revelam que o Sabo não estava realmente no reino de Lulúzia. Quando a ilha foi obliterada. Sabo estava em um navio com diversos cidadãos de Lulúzia. Que queriam se juntar ao exército revolucionário. E isso vai muito de encontro com a cena da destruição. Ao qual já havíamos teorizado que o Sabo não estava em Lulúzia. Pela perspectiva que ele estava utilizando. Parecia que ele via as luzes laterais e não vindo de cima. Bom, Sabo entra então na sala de reunião com o Drago em Vankov. E diz que vai contar toda a verdade sobre o que aconteceu em Mary Joyce. Apertem os cintos porque agora as coisas vão esquentar pelo anime. Sim, muitas revelações aí sobre as três notícias que abalaram o mundo. Galera, esse episódio é insano. A Cross Guild sem dúvidas é a coisa mais engraçada que o Oden introduziu nesse ponto da história. Ter o Crocodile tão chateado com a existência do Buggy espancá-lo. Uma e outra vez é uma piada pelo qual eu estou aqui. Mas sem dúvidas a parte mais importante e emocionante desse episódio. Eu diria até mesmo desses pontos aqui de One Piece. Realmente é entender porque o Buggy parecia não ter uma ambição de obter o tesouro One Piece. Ele estava tão confiante que o Shanks se tornaria o próximo Rei Pirata. Que ele nem tentou obtê-lo sozinho. E depois do Ruivo dizer que não queria ir atrás do tesouro. Naquele momento Buggy ficou ressentido com tudo isso. Também explica porque o Buggy acaba sendo tão fraco. E parece nunca ficar mais forte do que quando ele era criança. Ele basicamente desistiu desde o início. Mas agora ele despertou meus amigos. Por sorte, destino e uma série de acidentes. Eu gostaria que sim, o Buggy se tornasse Rei dos Piratas. Pelo menos aos olhos do mundo. Muito legal, né? O Buggy é maravilhoso. Eu gosto como realmente o One consegue ressignificar. Ele deu um significado totalmente novo para o Buggy. Que era um personagem só de comédia que falou. Não, agora eu vou atrás do One Piece. Descobrimos por que ele abandonou sua missão. Maravilhoso, né? Essa coisa da Cross Guilty. Toda essa dinâmica. O bicho vai pegar. E eu acho que o tesouro do Capitão John vai ser muito importante. Para que eles tenham uma certa vantagem aí. Na caçada pelo tesouro One Piece. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Assim como gostou do Buggyzão Rei Pirata. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. ups E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.